Abaixo assinado pra pedir pro meu mano, meu querido amigo Crow Raiva Brasileiro Parar de postar na madrugada e colocar Thumbineu Crow, você está proibido de colocar Thumbineu nos seus vídeos de madrugada, Crow Crow, eu sei que você vai ver esse vídeo, você está proibido Devia ter uma lei! Mas fala aí, Greg, que bem-vindos a mais um vídeo Ih, dia de muita novidade, mano Primeiro eu vou começar me explicando porque que não tá tendo live, não tá tendo vídeo A minha cadeira gamer, né, a grande cadeira gamer e streamer quebrou Não sei se dá pra ver, eu tive que comprar outra e gastei o dia hoje todinho Por isso que esse vídeo, não o dia todo, né, o dia depois do meu dia de trabalho normalmente aqui no Japão Eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz depois de treinar é fazer essa cadeira aqui funcionar Porque eu não estava aguentando a minha lombar, estava me prejudicando inclusive no trabalho Então eu precisava urgentemente de uma cadeira boa até pra voltar a fazer as streams de maneira normal Mas cara, enquanto eu não pude gravar, o mundo acabou, né Assim, a Konami lança uma das maiores pedradas que eu já vi na história desse jogo Que é essa free list, tivemos as confirmações das coisas novas que vão chegar na box nova Só que eu vou gravar num vídeo separado porque senão fica muita coisa Tem muito do que eu quero comentar sobre essa free list aqui com vocês Então venham comigo pra mais esse vídeo, nesse mundo de diversão, maravilhas e aventura Mestre Duelos Eu até tô engasgando aqui um pouquinho Bom, rapaziada, você entrando no jogo, né Caso você não tenha feito isso e esteja vendo esse vídeo na sua condução, no seu trabalho, na sua escola Quando você entrar no jogo, você vai ser recebido com algumas notificações A primeira é a próxima atualização de lista de cartas proibidas e limitados Que a gente já esperava, tinha tido o vazamento do famoso Vazacade Falando que o Masterpiece ia voltar Então era meio óbvio que o Masterpiece e o Dragão iam voltar E obviamente, né, com o Dragão voltando O óbvio, que é o que eu espero que tenha acontecido É que o Vert Anaconda tenha sido banido Porque se não aconteceu, essa do Elistic Cup vai ser no mínimo interessante Talvez eu não me anime tanto em jogar, mas eu quero ver muitos resultados E é, obviamente, a conformação dos pacotes novos, né Que é o que eu comentei com vocês, né O White Forest finalmente vai estar vindo O Coelho Chapeleueta Consigo ler? Meu Deus, que nome meio e sugestivo Enfim, eu esqueci o nome disso aqui em português Em português, né, em inglês Mas é um link do genérico Que acessa armadilhas contínuas do seu deck Então ele é interação legal O Gimic Puppet, que tá na boca do povo aí, né Lá ele mil vezes Que é um deck de FTK estranho E vamos ver também se eles mexeram em alguma coisa do próprio Gimic Puppet No OCG, um dos fazedores do FTK, se eu não me engano Esse cara mesmo tá limitado, se eu não me engano Tem uma carta limitada lá O White Forest, né, o Madeirada Branca Que eu vivo falando aí, comento com vocês em live há muito tempo É um dos decks de sincrona mais legais Que eu quase montei no físico, cara Eu tenho algumas cartas, umas Secrets Que eu ganhei de uns amigos aí Que abriram as boxes do White Forest Na época que ele não era tão bom E hoje no OCG ele já é um deck decente Mas enfim, eu já tô gastando tempo demais aqui Vamos pro que interessa O que interessa, cara, é que, vamos lá Lista de proibidos ilimitados Os caras... Mano, 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 mano Vamos lá, vamos lá De trás pra frente Diagrama 3 Eu imaginei E, cara, nossa, graças a Deus Finalmente Eu não posso deixar de pontuar isso Konami Obrigado Não preciso entrar no site do Vazacade Amém Cara, Konami está aprendendo a fazer O conteúdo nesse jogo Mas vamos lá Diagrama 3 Eu comentei com vocês Nos vídeos Falando, né Dos vazamentos Que falou que o Masterpiece ia voltar E um dos jeitos De você fazer esse Masterpiece Talvez ser relevante É justamente colocar na Diagrama 3 Porque o único jeito de você ter acesso a esse cara São dois nesse deck Que é a Majesty Maiden E é a Waterfall Que não é nem uma carta do Draco Ela é uma... É uma caixoeira O nome é caixoeira Alguma coisa Se você pesquisar ali Você consegue encontrar Que é uma carta que você busca monstros Wormy do seu deck pra sua mão E a outra terceira forma, né É através do Diagram Que é a fio de spell Famosa fio de spell Que busca a carta, né Do Yu-Gi-Oh Destruindo uma carta do seu campo Da sua mão E além disso Ela não deixa os seus Dracos morrerem Na primeira vez por batalha E dá um boostzinho De 300 de ataque E de defesa Então com a Diagrama 3 E o Masterpiece Ele não vai tá 1 O Masterpiece vai tá 3 Então, cara Tem chance De fazer alguma coisa Isso aqui É um movimento Extremamente ousado Se eu não me engano No OCG Ele tá 1 Eu tenho quase certeza Que no OCG Ele tá 1 Então a Konami aqui Só desse movimento Não ter sido De ia 1 E ia 3 É extremamente ousado E mostra que o Master 2 Ele tá sendo um campo Bem experimental da Konami Coisa que a gente Vinha especulando Há muito tempo, né O Master 2 Ele ser Esse campo Por ser online E as coisas poderem ser Banidas e desbanidas Eu até bati no microfone De maneira mais fácil A Konami Ela tem a liberdade De simplesmente Colocar as cartas 3 Deu ruim Putz, FTK Putz Dominou a ranqueada Putz, tóxico pro jogo Passa 1, 2, 3 meses no máximo Você tira do jogo de novo Entendeu? Vendeu ali Deu a grana que você queria Você tira do jogo de novo Então é um campo experimental Muito fácil É diferente por exemplo Do card game físico Eu não tô com o meu deck aqui Ah, tem cartinhas aqui Inclusive envergadas Do card game físico Que você vai lá Compra as cartas Tipo assim É uma dinâmica muito diferente É muito mais burocrático É muita mais coisa Você tem que vender Pro lojista Ou pros fornecedores Que vão vender Pros lojistas E os lojistas Vão vender Pras pessoas Então você não pode Simplesmente por exemplo Essa quick launch aqui Você lança essa quick launch Você não pode Putz Cagou o jogo Você não pode só chegar Mês que vem E aí acabou Não pode Tudo O seu investimento aqui Só vai pra casa do cacete Não pode Apesar de ter acontecido Algumas vezes Raras no jogo Mas a empresa Sempre tá evitando Fazer isso O Master Duel Ele já é o contrário E caso você esteja Com preguiça De ler esse texto Inclusive eu tenho que ver Onde que tá minha câmera Se eu tô atrapalhando muito Não, a câmera tá ok Esse cara aqui Basicamente O deck dele O deck do Turudraco Ele trabalha com invocações Tributo Tributando magias E armadilhas contínuas E ele é um boss monster Que tava banido Porque esse deck Ele é lançado de 2017 E na época que ele lançou O efeito dele Era muito à frente Do seu tempo A gente não tinha Muitas das hand traps Que a gente tem hoje A gente não tinha Muitos dos removals Que a gente tem hoje Zeus Typhon Gota Muitas das coisas Que hoje são TTT Não existiam naquela época A única hand trap A hand trap mais forte Do jogo Tirando a própria Maxi Que inclusive no TCG Já nem existia Era Ash Blossom A própria Ash Blossom Não tinha Nibiru Entendeu Era um mundo completamente diferente Não que esse deck Ligue muito pra Nibiru Porque ele trabalha Com invocação normal Mas o lance é que Ele é uma destruição De cards Em ambos os turnos Banindo magias E armadilhas contínuas Então ele é genérico Em algum ponto E dependendo Do que você tributar Se você tributa Ou a magia contínua Ou a armadilha contínua Ou um monstro E sendo que ele é nível 8 Então você sempre vai tributar Dois pelo menos Não pelo menos Você só pode tributar dois Não é um gênio A 3 Você tá roubando A raquinha no jogo De acordo com o tipo de card Que você tributou Ele se torna Inafetado Por aquele tipo de card Então se você Seta uma magia contínua Ativa ela Enfim Tem um monstro na mesa Você tributa os dois Ele fica inafetado Por magias E monstros Isso pra época Cara Era muito bizarro O único jeito Que você tinha De remover esse cara Era via caju E o caju É aquele lance Tipo assim Sempre tem Ah esse combo seu Leve Sphere Mode Mais Tá irmão Boa sorte comprando Essa combinação específica Um a cada 10 jogos Porque nos outros 11 jogos Que você jogar O combo vai acontecer Ou o Masterpiece vai descer Então tinha caju Pra você remover esse cara Mas e quando você Não comprava esse caju Dependia da sua engine E aí se o True Draco Ele faz um metacal decente Por exemplo Na época Uma coisa bem interessante Que acontecia Era decks de armadilha Serem muito relevantes Porque as cartas Mais poderosas do jogo Querendo você ou não São monstros e magias Então era o mais comum E o que a galera começou a fazer Jogar de Paleozoic Com o Grama Inclusive se eu não me engano E aí ele tinha Mas aí O que que acontece O True Draco agora sabe Que tem muito Paleozoic Aí ele começa a tributar Monstro e armadilha Ou armadilha e magia Entendeu Então é muito adaptável Esse cara ele é muito opressivo E num ambiente Em que o True Draco É um deck bom Decente Ele realmente é problemático E colocar ambas as cartas a 3 Mostra que a Konami quer Que você jogue de True Draco No mínimo Que ela quer muito vender Essa box que vai vir Todos eles Mas cara Antes Eu sei que eu hypei Bastante o deck E sim com 3 Eu acho que existe Possibilidade De isso aqui Inventar alguma coisa Do jogo Mas O True Draco Por ser um deck De invocação tributo Não ser um deck De combo Ele não é um deck Que vou Dar normal sumo desse cara Não um Flanderize Tá ligado Que pega um monstro Que pega outro monstro Não ele é um deck Estático O que é um deck Estático Aquele deck Ele vai Pô Comprei as minhas 5 cartas Na mão Vou ativar um potezinho Vou acertar uma armadilhazinha Aqui Vou tributar um Dois bichos Vou passar Por ele ser esse tipo de deck Ele é muito dependente E sempre foi muito dependente De cartas de draw Como a Demise A despedida final Que tá banida no Master Do Por exemplo E justamente por ele Ter essa dinâmica De compro as 5 cartas Da mão E vejo o que eu consigo fazer Hand traps Não são muito boas Porque toda vez que você Comprar uma hand trap Na sua mão Ela vai tá ocupando O lugar De um possível True Draco Ou uma carta Que você usaria Pra tributar Pra descer um True Draco Que tá na sua mão Então hand traps Não são fortes desse deck Então eu acho difícil Ele arrumar alguma coisa No competitivo Por conta da estrutura dele O jogo hoje Ele tá muito nesse lance De uma das cartinhas Na sua mão Comba Passa por cima de hand traps E as outras são Hand traps de defesa Pra caso você for segundo Porque a mão do seu oponente Também é a mesma coisa Ele tem uma Duas jogadas No ideal E outras três defesas Então por causa disso True Draco Ele pode ser um pouco apagado Apesar de que Coisas como Nibiru Coisas como a própria Maxi Que é a hand trap mais forte Do jogo hoje Não pegam esse deck De jeito nenhum Você só diz Tipo assim Todas as hand traps Que o cara vai ter Na forma de Ash Blossom Valer Impermanence E a própria Maxi São cartas Entre aspas A Ash Blossom é boa Obviamente Mas a Impermanence A Valer Por exemplo São trocas Mais ou menos Que você faz Então você inutiliza Muitas cartas Caled É bem ruim Contra esse deck Você tem ali A return Pra você dar A caled Não tinha a return Mas não é o final do mundo O Draco Ele consegue jogar Pra cima disso aí Tranquilamente Entendeu Então assim Eu tô animado Três disso aqui Mais três disso aqui É bem interessante E os jogadores de Dino Também fiquem felizes Vocês podem votar Colocar o Lito Sargin Podem colocar o Lito Sargin Pra três Desse aqui O que é um pouco assustador Também E Bimiko É um sincrozinho De Calice Mundial Um arquétipo de Lora E de historinha Ela busca uma magia Com o nome de Legado Mundial E traz Quando ela cai no grave Traz o monstro Legado Mundial do seu deck Você tem alguns alvos interessantes O melhor Os mais genéricos E melhores Historicamente mais usados É a Succession Que ela vai reviver o monstro Na seta de um Link E nossa Por que que sai da tela Que raiva Pelo amor de Deus World Legacy Guard Dragon Eu fiz também No vídeo que eu comentei Sobre a possibilidade De ela voltar Eu até mostrei Uma linha de combo Com o Dragon Link Se você se interessar Vai estar no card Em cima desse vídeo E assim Essa menina Ela foi banida Por causa do Dragon Link Porque um monstro Bem interessante Que você traz Com ela É aqui O Guarda Dragão Do Calice Mundial E ele tem Além de ser um dragão Nível baixo na mesa Que é linkável Pra Striker Dragon Faz seus links e tal Ele no cemitério Ele se banha Pra trazer o monstro normal Então geralmente Os monstros Que você usaria Pra fazê-la São combinações De Draconete Que é um monstro Ciberso Que traz um monstro Normal de nível 3 Ou menor do seu deck Ele é nível 3 Você traz um nível 2 E você faz os dois Usando Usa os dois Pra fazer a Ibi Aí a Ibi Pega o Dragon Guarda Mundial A contínua Revive o bicho normal Faz um link 2 Ela vai trazer um bicho do deck E aí Você continua jogando A partir daí Entendeu? Então ela tem uma capacidade De combo muito forte É uma carta que a longo prazo No jogo Vai poder dar um trabalhinho Sim Em algum competitivo E é um suporte legal Pro próprio deck de Cálice Mundial Mas não vai fazer nada Assustador Pelo menos por enquanto Precisa de uma maneira Eu até comentei Nesse vídeo passado Que o que falta pra Ibi É um deck Que consiga fazer ela De maneira decentemente boa E o que eu quero dizer com isso As maneiras que a gente tem É essa que eu falei Do Draconete A gente também tem O Oviraptor O Oviraptor envia o Carbonedon Pro cemitério Que é um dragão Que quando ele cai no grave Ele traz o bicho normal do deck E aí o Oviraptor Nível 4 Mais o Flamvel Guard Que é um dragão fogo Nível 1 Que é um monstro normal Você tem nível 5 Que resulta na Ibi Também E é um dragão no cemitério Pra ser revivível E tal Isso aqui é um pouco estranho Cara No Master Do Para ser justo No Master Do Pode dar um problema Porque é melhor de 1 Então aqueles decks Se Light Sworn FTK Foi bom Eu não duvido de nada Mas a priori Na minha análise superficial Isso aqui não vai ter Grandes impactos Dentro do jogo E cara Que legal que eles trouxeram a 3 Cara Muito legal Por causa do deck de Sarcófago Brilhante Eu não sei se vai aparecer alguma carta do deck aqui Por causa do deck de Sarcófago Brilhante Cara O Sarcófago Brilhante Ele é um deck que usa extravagância Ele é um deck mais controlizão Com combos bem mais contidos Mas o melhor combo que existe No deck de Sarcófago Brilhante Que é o deck do Yugezinho Envolve fazer esse cara Mais um 38 Que eu mostrei também Nesse mesmo vídeo Da semana retrasada Passada Comentando esses vazamentos Tá ligado? Então é muito legal ele ter vindo a 3 Você é um deck de extravagância Você é um deck que consegue Fazer 3 A longo prazo no jogo E caso você não conheça Esse monstro aqui É um powerhouse absurdo Você vai usar um mago negro Especificamente Mas ou um dragão negro De olhos vermelhos Ou qualquer dragão de efeito Qual? Dragão? Basicamente, certo? E ele não é destruído por efeitos Ninguém escolhe ele como alvo Ele é um Omni-Negate Ele descarta uma carta Para negar qualquer coisa E ele ganha Depois que ele faz isso Ele ganha mil de ataque Permanentemente Dependendo, né Se você usar, por exemplo Aqui a gente tem o mago negro E o dragão de olhos vermelhos Como matérias escolhidas Para cada monstro normal Monstro sem efeito Que você usar como matéria dele Uma vez por turno Ele pode escolher monstros na mesa Para destruir E causar dano Igual o ataque do monstro Então, esse cara aqui Ele, assim Ele entra no mesmo problema Do Masterpiece Ele veio para o OCG E ele tem esse medo Todo em volta dele Inclusive no TCG Ele está 3 até hoje Porque, primeiro O Verti Anaconda Que eu não estou vendo Eu, eu não estou Eu, eu A gente tem um problema Eles só liberaram coisas Eu estou vendo certo Nós temos um Puta problema Cara Nossa, cara Nossa Mano, eles trouxeram Um bicho de volta Com o Anaconda no jogo Nossa, cara Eu não acredito Mano, eu estava feliz Por causa do Nossa, mano Todo mundo vai usar isso aqui Menos o Shining Sarcófagos Eu, nossa Que legal Daqui do Yugi Irmão 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 Cara Pô, vocês tinham um trabalho Nossa, essa Duelist Cup Vai ser um inferno Vai ser um inferno de jogar Meu Deus Isso que eu nem comentei Desses dois aqui Calma que vai chegar a vez deles Cara Que merda que vocês fizeram Mano Pra que Cara Tipo assim O Masterpiece Ele é bizarro E ele é forte E tal Vamos testar Ok Yugi Faz sete anos Que ele foi lançado Ok Mas Você precisa testar Pra saber que Verde Anaconda Fazendo o dragão Em qualquer baralho Da história do Yugi É uma má ideia Um bicho que não leva alvo Que não é destruído É um mini negate Que aumenta ataque Permanentemente Pra cada vez que ele nega Ou seja Destruir ele em batalha Vai ficando mais difícil Conforme o jogo passa E ele destrói coisas De graça Ele Mano Cara Se você faz um cálculo Matemático básico O cara invoca dois bluais Você Só de descer esse cara Você ganha Mano Você ganha Você ganha automaticamente Se você coloca ele na mesa É um FTK Você destrói um Destrói outro E bate Isso sim Não precisa nem ser dois bluais Pode ser dois bichos de dois mil Se o cara Ele Tu desce Você tenta destruir Ele tenta negar O teu bicho Por algum motivo Você nega a negação dele Ele vai pra quatro Destrói os dois de dois mil Dando quatro mil Bate direto com quatro mil E você ganha Cara Eu não sei se eu tô fazendo Muito alarde Mano Porque tipo assim A gente tem DPE no jogo Tá ligado E o DPE Ele é um mini dragãozinho Galera Talvez esteja até comentando Ah esse greu é uma besta Mano Mano Mas eu tô com medo Genuíno Cara Que é melhor de um Mano Cara Dois bichos Faz esse cara Velho E assim Hoje Nós temos mais ferramentas A gente tem um Zeus Que envia ele pro cemitério Sem dar alvo A gente tem A TTT Cara Nossa Nossa Irmão O tanto de triple tática As pessoas vão Raquear o jogo Pra colocar 4 TTT No deck Velho Porque imagine Esse mundo Meu amiguinho Pirilampo Você vai lá Leva 3 hand traps Porque eu Cara gente Assim Quem acompanha o meu canal Tá ligado Eu vivo comentando Nas minhas experiências No OCG Eu joguei em 2020 Eu joguei em 2020 Com Adam Ancipator Sim Adam Ancipator Com Block Dragon E esse desgraçado No deck Vocês não sabem Qual é o desgosto Das pessoas jogarem com você Delas darem Uma Duas Três Quatro Hand traps E falar Ufa E você Não Junto dois bichos Eu faço um dragão E aí o cara Tá com duas cartas na mão Pra jogar E você fez um dragão Que que é o jogo sozinho Pega no pescoço Até morrer Mano tiozinho Cara É inacreditável Cara Não Eu tô vendo errado Mano Não Não é possível Eles Eles não baniram O bicho mesmo Tô vendo errado Tem Não é nada aqui Alguém vai comentar Eu fiz todo esse take Todo esse drama E não Mas baniram Anaconda Não Não baniram Eu não tô maluco Esse aqui é a antiga Prosperity Tá Pô É até engraçado Né mano Cara É até É risível Eles banem o Prosperity E trazem o O O Dragão Com a Anaconda Mas vamos mover Porque eu já perdi muito tempo aqui Cara Que inacreditável Cara Sério Isso aqui é bizar Isso aqui é surreal Mano Mano E parece que é de propósito Eles trouxeram a Light Stage De volta Velho A Light Stage Em 2019 Foi 2019 Não 2021 Que foi o ano que o Dragão lançou E deu todo o problema no ACG É Foi a carta Uma das cartas mais usadas Porque a galera fazia basicamente Aqui A Light Stage Né Foi aqui que ela saiu Né Foi aqui ó O palco iluminado Trapesterela Que é o campo do Trickster Porque o Trickster Você é um one card De Link 2 qualquer Por quê? Porque você ativa o campo de Trickster Você pega a Candina Candina é o Normal Summon Você pega a Corobane A Corobane é o Special Então é uma carta Que faz o Anaconda E você chega no Dragão Com uma carta sozinha Né Basicamente Além disso O campo do Trickster Todo turno Fica ali dando Alvo numa Spell Trap Pra negar Então basicamente Tipo assim Você tinha uma mecânica Que indo primeiro Fazia um Dragão garantido E indo segundo Você conseguia beitar a interação Fazendo o efeito Da Light Stage E também tinha o efeito Da Corobane Dela se descartar E poder tentar forçar Coisa em batalha Né Porque se eu não me engano O Dragão Ele nega ativação Né Ele não nega efeito Pode descartar um card Stress card Né Ele nega ativação Então dá Meu Deus do céu Envolve aumento de ataque Por que que não daria Cara Mano Assim Pra jogar Vai ser Vai ser horroroso Mas pra ver O que vai acontecer Mano Assim Eu sou muito dividido Na hora de fazer os vídeos Desse canal Porque um lado É o cara que joga E quer pegar o Mestre 1 E sabe que vai ser um inferno Esse jogo Por causa dessas coisas Mas o outro lado É aquele cara Que fica esfregando as mãozinhas Assim E quer ver o circo pegar fogo Tá ligado Eu quero ver O circo pegar fogo É isso aqui Que eu quero que esse jogo Que aconteça esse jogo Bota Do nada Eu quero que uma season Eles peguem o pote da ganância E joga 3 Sabe Porque cara É legal o Mestre 2 Poder fazer isso Mas Se já não bastasse O Masterpiece E o Dragoon Que já seriam Tipo assim Só de ter ido a 3 Converte a Anaconda Já daria um bafafá Bizarro Eles me trazem Cara Isso aqui Não acredito Mano Quem Mano Quem apostasse Se alguém apostasse E esses caras Sairiam da lista Essa pessoa Provavelmente Ela seria A única Apostando contra o mundo inteiro Ela ficava milionária Cara Milionária Cara Isso aqui Não faz sentido nenhum A gente tem Voltando da lista Não a 1 Até porque Carta de extra deck Então pouco importa Quantas cópias Mas voltando pro jogo Nightmare Mermaid E que Nightmare Goblin Cara Tá Pra onde que eu começo Assim Você Tá acostumado Com cartas Cavaleiro do Pesadelo Porque As cartas mais usadas Do jogo De extra deck Em forma de link São aqui O Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio A gente tem O Cavaleiro do Pesadelo Fênix E os Cerberus Que são cartas de remoção Esse aqui Descarta Pra destruir Um monstro Na zona Na zona de monstro Principal A Fênix Destrói Uma Majo Armadilha Remove o maravilhoso E Unicórnio Ele é o único bicho genérico De extra deck Que é um famoso Dexpin Ele embaralha coisas No baralho Carta uma carta Embaralha coisas No baralho Que é maravilhoso também Só que o que você não sabe O que talvez Algumas pessoas Tinham notado Mas Geralmente Não tem Não é tão evidente assim É que eles tem Um efeito secreto Todos eles Enquanto eles estão Colincados Certo Enquanto tem Uma setinha deles Aponta pra outra seta O efeito de descarte Embaralha Descarte Destrua Você vai descartar um card E comprar um card Então você é recompensado Por ter outros links Na mesa Enquanto eles estão ali Só que Eles também tem Outro terceiro efeito Então eles tem a remoção Eles potencialmente Compram carta E eles tem um terceiro efeito Que envolve justamente O status de Colinc O Unicórnio É Pra cada Colinc Que existe na mesa Você dá um draw Na sua draw phase Ou seja Por exemplo Se ele Você fez ele E na extra zone Ele aponta pra um bicho Que aponta pra cima Não muda nada Você tem um Colinc Então você compra Uma carta No seu draw phase Porém Se você tem ele Apontado Pros dois lados E dos dois lados Você tem Os dois apontando De volta pra ele Na sua draw phase Você compra dois Então além de você Ser recompensado Durante o efeito De remoção Por comprar um card Por estar colincado Se os monstros Permanecem assim Eles ganham um bônus A Fênix Que também Você possivelmente Já viu acontecer Porque o Snake Eye Pode tirar proveito Desse efeito Ela deixa todos os monstros Colincados na sua mesa Impossibilitados De morrer por batalha O Cerberus Ele faz algo parecido Só que Pra destruição Por efeito Então Fênix batalha Cerberus efeito O que é a única coisa Que falta Que muitos de vocês Não conheciam Proteção De alvo Exatamente O Goblin Ele é esse cara Que aponta pros ladinhos E os monstros Colincados na mesa Não levam alvo Então ele também É uma ferramenta Pra você proteger Os seus campos Endboard De Link Spam Só que A gente segue numa linha Unicórnio Embaralha Fênix Destrói Speytrap E o Seu Cerberus Destrói monstros Perfeito Legal Bom pro Yu-Gi-Oh Só que o nosso humano Unicórnio Nosso humano Goblin Por dizendo Ele não Destrói coisas Ele não Interage Ou remove Ele simplesmente Te dá uma Normal Summon A mais Ele é um monstro Nossa Grail Que alarde Ele é um monstro Genérico Dois monstros Com nomes Diferentes Apenas Que te dá Uma invocação Normal a mais E descartando Um card E comprando Um card Nesse processo Porque muito Provavelmente Ele vai estar Colincado Então assim Eu tô falando Isso da maneira Mais calmo Possível Mas isso aqui É loucura Sabe por quê? Porque a gente tem Spiral Livre No jogo A gente tem Sariuja Livre No jogo Esse cara aqui Ele foi banido Junto de uma leva De monstros Que faziam O que a gente chama No Yu-Gi-Oh De Extra Link Que é quando você Coloca tanto bicho Na mesa Vai descendo tanto E na Master Rule Antiga Na regra antiga Do Yu-Gi-Oh Como que funcionava Os monstros De Extra Deck Sim Cross Exceed Explosões Eles só podiam ser feitos Ou naquela zonazinha De cima ali Na Extra Zone Ou em uma zona Que um monstro De Extra Link apontasse Então aquela zona Se tornava Uma zona de Extra Usável Pelo seu Extra Deck Então o que consistia Então o que consistia O Extra Link Você spamava E você ia montando Um campo Fazendo o L Faz o L Você faz o L Para baixo E depois você faz o L Para cima Fazendo um U Ocupando as duas Extra Zones Impossibilitando O seu oponente De usar o Extra Deck Essa é uma estratégia Que hoje ainda é possível Com decks Por exemplo Como um Code Talker Porém o Code Talker Não é a melhor abordagem Você fazer isso Porque tem os campos De Firewall Que são muito melhores Você está na Counter Trap Que o Math Mac faz Por exemplo Que são mais baratos Usam menos o Extra Deck E também Com a nova implementação A troca de Master Roll Em 2020 Essa regrinha De monstros de Extra Deck Syncro Fusão Pêndulo Exceed Está na seta dos Links Apenas Sumiu Então fazer Extra Link Não tem mais sentido Porque se você está enfrentando Sei lá Um Quimera Se você está enfrentando Um Rise Ou sei lá Um deck de Exceed Você faz o Extra Link E o cara só usa As zonas normais dele ali Você montou um campo Mas ele ainda pode jogar É possível ele jogar Só que não muda o fato Não muda o fato De que esse cara Ele tem uma capacidade De spam Bizarramente forte Cara A gente tem muito deck Que pode abusar Disso aqui De maneira criminosa Dark World Spyro São os que Mais tipo assim Fresquinho Vem na minha cabeça Mas tem Com certeza tem outros Light Sworn Com certeza consegue usar isso aqui Com certeza Sabe os decks criminosos Que você já está acostumado a ver Fazendo FTK Fazendo aqueles campos bizarros Então eles vão fazer mais É isso Hoje talvez A gente não tem uma casa Para esse cara Competitiva no sentido De um deck top tier Sneak Eye Não faz isso aqui Sei lá O Bell Não faz isso aqui Apesar dele ser Fiend É um pouco assustador Não faz isso aqui Sei lá O Tempai Obviamente Não faz isso aqui Então assim É muito estranho Cara Mas é uma carta Que tem um potencial Problemático Quase que infinito Entendeu Porque muitas vezes Nesses combos bizarrões Você inclusive pode descer ele E não era incomum Você descer ele colincado Tá certo Que o contexto Ele é muito diferente Na época que você conseguia fazer isso Você tinha coisas como a própria Summoner Sorceress Que voltou recentemente pro jogo Com Errata Certo Tinha ela pré-errata Então ela trazia qualquer coisa Do sexto deck A gente tinha o Hawk Fibrax também Que era um bicho Que juntava dois bichos Trazia o bicho do deck Fazia Summon Sorceress Que dava alvo No token Gerado pelo que o Hawk Fibrax fez Pra trazer outra coisa do deck Então assim Tinha um potencial de spam melhor O Firewall O Firewall Dragon Ele tava também Com o efeito pré-errata Então toda vez Que uma carta saia Das quatro setinhas dele ali Ia pro cemitério Você trazia alguém da mão Então tinha um potencial Maior de spam Hoje a gente tem Menos coisas criminosas Porém a gente continua tendo Três Saruia Certo O Saruja Skull Dread Que é aquele Link 4 Que filtra o seu deck Não é uma vez por turno Você tem três dele no jogo Você tem o Kurios Com o Grifo Que é bizarramente forte também Então assim Eu não sei O que eles querem vender Com essa carta Eu só sei Que ela é Problemática E é isso Entendeu Mas cara Se esse vídeo já tá grande Se vocês já estão Comentando aí Nossa o Grifo é muito dramático Irmão 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 Você não tá ligado Por que Unicórnio Embaralha Fênix Destrói Spear Trap Kerberos Destrói monstro Fugindo completamente da linha O Goblin Dá um Normal Summon Mas Mas Se não bastasse A gente tem A Knitmer Mermaid Link 1 Que você vai usar Um Knitmer Pra fazer ela Então De maneira simples Pra você entender Você junta Qualquer dois monstros Uma Fênix E um Goblin E um Cerberus E aí você linka Esse Link 2 Na Mermaid E aí Essa Mermaid Ela vai descartar Também Pra trazer Um Knitmer Do seu deck E aí Gril Pô Mas Que mostro em Gril Não tem nenhum De main deck E o que tinha Que era Ible Tá banido Que era o melhorzinho Mas Nós temos O Orkust E o motivo Assim Eu não lembro se foi o motivo Foi Exato Foi esse exato motivo Que ela foi banida Na época Se eu não me engano 2018 2018 Se eu não me engano Acho que final de 2018 Não 2019 2019 Melhor dizer Foi a época que o Orkust Foi lançado Na level lá do Thunder Dragon Salamangrate E De novo A gente não tinha Muita das hand traps Sem movas Que a gente tem hoje Porém Já era muito forte E também era outra coisa Muito além do seu tempo Você juntar qualquer Dois monstros E fazer o full combo De Orkust Qual é o full combo De Orkust A gente dá acesso Aqui a Babel Que é uma Uma magia Que deixa os efeitos De Orkust Como quick effects Tanto no cemitério Quanto no seu campo E aí Isso implica Em algumas interações Que você consegue Dar no seu oponente Você consegue Por exemplo Dar o Cymbal Skeleton Revivendo aqui Esse Jinguirso Que ele envia Qualquer carta Do campo Para o cemitério Entendeu Quando é trazido No turn do oponente Você tem também Acesso a uma Counter Trap De maneira genérica Que é a Crescendo A sua Galatea Pode facilmente Embaralhar um dos Orkust Que você usou Para combar E a Crescendo Ela se torna Um Minigate Então Qualquer deck De combo Colocando Alguns Garnets De Orkust Pode se tornar Um deck Que tem uma Counter Trap Sei lá Um deck Que normalmente Não faria isso Sei lá Um Super Heavy Samurai Eu sei que não é o melhor Deslinking do mundo Mas hoje é possível Você fazer isso Você faz ali O seu Cama de Barone Apolusa e tal E aí no final da jogada Junta dois bichos Faz uma Fênix Faz a Mermaid Descarta um card Traz a Orkust Que Nightmare Faz a Galatea Você Bane a Nightmare Envia a Arpa A Arpa se bane Traz o Esqueleto E aí você Dá a Galatea Embaralha a Arpa Que você baniu C tá crescendo Faz o Jinguirso Traz alguma coisa Banida ali Enfim E aí você linka os dois Em outra Galatea Enfim Cara Eu tô até meio Basbacado Porque Vamos lá Sem alarmismo É uma engine Que hoje custa um pouco caro Tá E tem um problema Similar aqui Ao Ao Masterpiece Similar mas diferente Explico O problema do Masterpiece Do Turudraco É o que eu falei A engine e a mecânica Como você monta o deck Impede você de usar Handtrap de maneira boa Já isso daqui Você Tem acesso A engine de Orkust De maneira genérica Com certeza Absoluta Mas Entretanto Contudo Todavia É bem caro Você precisa colocar Pelo menos Uma Knitmer Uma Arpa E algum outro Alvo alternativo Seja que O seu esqueleto Ou você pode Por exemplo Também colocar O próprio Gears Pra enviar o esqueleto Só que É uma engine Que ela é cara No sentido de Todos eles são Garnets Certo São cartas que você Não quer comprar Eles incluindo As spells e traps Que você quiser alcançar Que é por exemplo A Crescendo E a Babel Então Trickstar Lightstage Tudo isso Não borra o Savage Do lado E as traps Do P.K.A. Então Cara A Mermaid Ela pega o teto Do Orkust E joga lá Na P.Q.P Cara Essa carta aqui Ela deixa o Orkust Muito bom Não é pouco bom Deixa o Orkust Muito bom Muito versátil Montar o deck Vai ser uma experiência Muito maluco Pra testar isso aqui Certo O Orkust É um dos meus decks Favoritos Da história da minha vida E cara Essa daqui É uma das listas Mais bizarras Que eu já vi E demorou Dois anos Demorou dois anos Mais de quase três Mas eles fizeram O que eu sempre quis Que eles fizessem No Master Duel Experimentar Traz as cartas de volta Assim Vamos Bota o pote da ganância Na próxima lista três Não importa Eu quero ver o caos Mas que vai ser chato Enfrentar esse dragão Em todos os decks Do Yu-Gi-Oh Vai ser Tem potencial Eu falei Tem todos esses deméritos Da engine de Orkust Que talvez As pessoas não queiram usar Mas pode ser Que alguma variante esquisita Que tenha uma sinergia Melhor com Orkust Onde comprar os Orkust Não seja necessariamente ruim Se torne alguma coisa Porque cara Desde que a carta foi banida Em 2019 Já vão se passar Quase seis anos Então tem muito lançamento Tem muita card pull Tem muito teste Pra fazer E eu tô maluco Cara Eu tô maluco E vai ser dia seis Daqui a dois dias Então Vocês deck builders Aí malucos Arregassem as mangas Porque a gente tem muito Trabalho A fazer E esse vídeo Ficou gigantesco Um dos maiores vídeos Comentando banlist Da história desse canal Mas eu acho que valeu a pena Porque cara Essa lista foi loucura Então É isso Um grande beijo Um grande abraço Se você assistiu o vídeo até aqui Comente Orkust best deck Certo? Se você assistiu o vídeo até aqui Comente Orkust best deck Porque Não é Não é coisa da minha cabeça É apenas a realidade O Orkust Vai ser o novo Snake Eye E as pessoas vão Tio Tá aí Não aguento mais Levading Gears E trap Isso que tem o suporte Pra chegar Tem o link Um pra chegar Nossa gente Jogadores de Orkust Estamos bem servidos Hein pai Uuuu Papai Estamos bem servidos Esse ano de 2025 Vai ser novo Acharam que o Blue Eyes Ganharia o Mundial O Orkust Vai ganhar Não vou não Porque ele não Beijo Abraços Abraço a todos Bebaco Fiquem bem Brima vazando Lembra esqueminha Isso é a nossa vez Me deixa e não adianta procurar Se não sou um vizinho ao seu olhar Estou perdido no meio deste caos Não me procure Não veja quem Eu me tornei neste lugar ruim Preceste salvar-me Mantendo extensão Se lembre de mim De tudo que eu fui Não veja quem